Salve, salve seus macumbero lindinho! Tô aqui hoje pra dar uma dica muito boa pra vocês que gostam de resinas. Então, resina é um material, o líquido do extrato que sai de algumas ervas no qual se cristaliza e essa resina, esse cristal, pode ser queimado em defumação no ambiente que você está pra que ela proporcione algo a você. Então, vou trazer aqui quatro tipos de resina que pode fazer você ter uma conexão espiritual mais elevada. E a primeira delas vai ser a mirra. Então, a mirra, ela é uma resina muito importante pra que você entre em conexão e elevação espiritual de uma forma que fique muito mais simples e mais fácil de você estar em contato com seus guias espirituais. já que essa resina vai elevar as suas vibrações, vai clarear a sua mente e vai fazer com que os seus chakras se estimulem, fazendo com que essa conexão com os guias espirituais ocorra de maneira muito mais simples e fácil. E aí, a segunda resina é o olíbano. O olíbano é a resina mais utilizada aí dentro dos terreiros de Umbanda e também em algumas igrejas, né? Nos templos religiosos em geral, porque o olíbano já traz em si as características de elevação espiritual, né? Então, ele deixa o nosso cérebro em estado meditativo. Já foi comprovado cientificamente que o nosso cérebro, quando a gente sente o cheiro, né? Quando a gente sente o cheiro da resina do olíbano, o nosso cérebro entra em um estado no qual ele produz alguns hormônios que fazem com que a gente se sinta pertencente a algo mais elevado. Então, isso mexe com o nosso corpo físico, deixando-nos mais relaxados, deixando a gente mais centrado. Então, uma ótima resina para que nós possamos entrar em estado meditativo e também para conduzir rituais religiosos, tá? A outra resina é o breu branco ou o breuzinho, né? Então, ela é a resina aí mais comum também para ser utilizada para proteções espirituais, né? Então, ela forma em torno de nós, em torno do ambiente, uma camada de energia, de luz que nos protege contra o mal. Então, fazer uma defumação com um breuzinho ou breu branco dentro de casa é o ideal aí para que você consiga uma proteção espiritual mais elevada. E, por fim, o beijo-in, né? Então, o beijo-in, ele vai estimular a nossa criatividade. E estimular a criatividade dentro do processo espiritual faz com que a nossa intuição seja utilizada de uma forma muito mais elevada pelos nossos guias. Então, pensa que você, com uma criatividade elevada, você fica muito mais suscetível a ser intuído pelos seus guias para que você realize coisas boas em sua volta, coisas boas para as pessoas, coisas boas para você, né? Fazendo com que a gente esteja dentro desse estado de elevação alta, nos tirando, então, da estagnação. Então, são quatro resinas maravilhosas e você pode, sim, juntar todas elas e fazer um blend de ervas, né? De resinas em sua casa, ou no seu tempo, ou, enfim, no seu lugar de trabalho, ou o que você achar melhor. Sempre recomendo utilizar as resinas dentro de algum ambiente ritualístico. O que significa isso? Se você for meditar em casa, vai fazer um ritual em casa, uma oração em casa, o momento de firmar a sua vela para os seus guias, você pode fazer uma defumação com resina antes desse processo acontecer. Enfim, são N procedimentos e lugares e situações que você pode utilizar. E aí, gostou da dica? Deixa aí nos comentários pra mim o que você achou dessa dica de hoje. Gratidão, Axé Saravá Mojubá.